Olá, sétimo ano! Estamos iniciando a nossa segunda aula aqui do terceiro bimestre e vamos falar um pouco da região centro-sul, continuar falando da região centro-sul, que é a região que a gente vai trabalhar durante essa semana também. Então, na semana passada, para recordar, eu mostrei para vocês o mapa das macro-regiões brasileiras, centro-sul, nordeste, amazônia, falei um pouco de cada um, passei uma primeira atividade do centro-sul e hoje a gente vai dar continuidade. A aula de hoje a gente vai falar de um ponto muito importante da região centro-sul, que é a formação da megalópole brasileira. O que é uma megalópole? Megalópole é a junção de duas ou mais regiões metropolitanas que vão se expandindo e até que acabam, de alguma forma, se encontrando assim. Não tem como citar uma sem citar outra. No caso da megalópole brasileira, a única megalópole que o Brasil tem é essa região apontada aqui nesse mapa, que vai ficar entre a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro. E aqui no meio passa o Vale do Paraíba, que é uma região metropolitana também bastante importante. Essa região é chamada de megalópole porque ela vai concentrar as principais zonas industriais do país. Ou seja, a indústria metalúrgica, a indústria automobilística, a indústria aeronáutica, a indústria petroquímica. Então, isso vai dar bastante visibilidade econômica para essa região. O maior PIB do Brasil, o maior produto interno bruto, a maior riqueza, ela está concentrada na megalópole brasileira. Por ter essa grande quantidade de indústrias, ela vai ter também uma grande quantidade de infraestruturas. O que quer dizer isso? São os aeroportos, os aeroportos internacionais, tem em São Paulo, tem no Rio, o Porto de Santos, que também tem uma ligação muito importante com a megalópole brasileira. As principais rodovias do país, no caso, aqui destaca-se a rodovia Dutra, a chamada Via Dutra, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, cruza todo o Vale do Paraíba. Então, a gente vai falar um pouco dessa região hoje, de como se forma essa megalópole, e vocês vão fazer duas questões relativas ao texto, ok? Então, vamos fazer a leitura aí. A formação da megalópole brasileira. Uma megalópole forma-se quando duas ou mais regiões metropolitanas se expandem e se encontram, havendo, entre elas, uma grande área de construções urbanas, praticamente inexistindo áreas rurais. No Brasil, estudos indicam que a formação de uma megalópole vem ocorrendo com o intenso crescimento das regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, sobretudo, em direção ao Vale do Paraíba do Sul. Veja o mapa. Então, está aqui o mapa e está demonstrando a formação da megalópole brasileira. Vai ter aqui São Paulo, do outro lado, Rio de Janeiro, e aqui as cidades do Vale do Paraíba, com destaque para Taubaté, Jacareí, São José dos Campos, aqui no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Volta Redonda. São cidades onde vai ter uma grande concentração industrial e um grande desenvolvimento econômico. Então, vamos continuar aí. Além das áreas metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, estudos sobre esse fenômeno urbano têm sinalizado que a formação da megalópole brasileira englobaria ainda a região metropolitana da Baixada Santista, composto pelo município de Santos e municípios vizinhos, e as cidades de Campinas. Além delas, cidades importantes como Taubaté, Jacareí e São José dos Campos, no estado de São Paulo e Volta Redonda e Rezende, no estado do Rio de Janeiro, complementam essa região de formação. Então, além disso, essa região está conectada também com a região de Campinas e a região da Baixada Santista. Então, a gente consegue visualizar que todas essas cidades, esses polos, estão unidos economicamente e geograficamente também da mesma forma. E é formada uma megalópole, de acordo com essa defesa desse tipo de ideia. Tá certo? Então, finalizando aqui. Aproximadamente 250 municípios altamente integrados fazem parte da região. Elas abrigam aproximadamente 24% da população brasileira, o que equivale a 46 milhões de habitantes, com uma taxa de urbanização de 98% e sua produção é de 38% do PIB nacional. Então, vamos imaginar o Brasil, um país, o quinto maior país do mundo, um país bem grande territorialmente, mas 38% da riqueza brasileira, ela é produzida nesse pedaço do território, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, para a gente ter a ideia da dimensão econômica dessa região do nosso país, da megalópole brasileira. Então, é isso que vocês têm que ter em mente, que essa região vai ter um grande desenvolvimento econômico e, consequentemente, uma grande quantidade de infraestruturas que vão, de alguma forma, auxiliar nesse desenvolvimento econômico entre São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? Então, depois de feita a leitura do texto, vocês vão responder essas duas questões aí. Questão 1. O que é uma megalópole e como ela se forma? Tem no texto, tem na explicação aqui da aula, só vocês responderem. Certo? E questão 2. Julgue a afirmação a seguir como certa ou errada e justifique a resposta. Então, vocês vão fazer a leitura dessa afirmação, vão falar se ela é certa ou errada e vão dizer o porquê. A afirmação é a seguinte. A megalópole brasileira é formada apenas em regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte e abriga 50% da população brasileira. Então, essa afirmação que eu acabei de ler, ela é falsa? Quer dizer, ela é errada ou ela é certa? Se ela é errada ou se ela é certa, vocês vão explicar o porquê. Tá certo, sétimo ano? Por hoje é só. Até a próxima semana. Valeu!